A CIDADE NO BRASIL 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 Mami na wansoké, mimi mochi rusi, mimi ninete, mimi boni baba, mami neko frem, mimi moche nile pwepento, mimi ninete, onlorumi, mami na wansoké, mimi not sopim, baba jenjeni, mimi nete, mole mole baba, mami neko frem, mimi deno pata kitapujo, mimi naramimioca, mimi na wansoké, Amém